Bom, meus amigos, estamos aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar e vimos aqui atrás informações sobre o homicídio. Quem vê assim, levando informações aos telespectadores, nem imagina que além de repórter, Domine Christian desenvolveu outro talento. Este, dentro do universo musical, conta como tudo começou. Antigamente eu participava de bandas, participava de eventos, eu participava de uma banda de swingueira. Eu cantava swingueira e tal, dançava swingueira, tocava instrumentos de swingueira, que é o que eu sei fazer até hoje. E depois disso eu conheci uns MCs de São Paulo, conheci MC Orochi, conheci MC Pedrinho, e vi o trabalho deles e achei aquilo bom. E disse, não, eu quero isso para mim também. Eu comecei a cantar funk, a galera gostou. Aí depois que eu conheci o MC Orochi, eu falei, não, eu vou começar a cantar trap também. E foi onde eu compus um trap. O jovem, de 17 anos, já compôs duas músicas, que fizeram sucesso em emissoras de rádio na cidade de Caxias. Eu fiz uma música que é bastante conhecida em Caxias, que é a música Mudando de Vida, que a galera gostou muito, compartilhou, tocou nas rádios. E graças a Deus a gente está aí onde está hoje. A galera me conhece agora, bastante gente já de Caxias, conhece um pouco da minha história. E depois eu criei outra música. Criei outra música, já se totaliza duas músicas autorais que eu tenho. E essa última música a galera gostou também. Novamente tocou nas rádios também. E a gente está aí onde está hoje novamente. A paixão pela música o levou a criar um nome artístico, MC Rei Delta. Eu jogava Clash Royale. Sei que muita gente deve conhecer o jogo Clash Royale. E quando eu entrei no jogo, tinha o Rei, porque vocês que jogam conhecem, tinha o Rei. E eu gostava muito, eu gosto até hoje, de matemática. Delta, Fórmula de Delta, Fórmula de Báscara. Então eu pensei, quando eu entrei no jogo, a gente estava estudando na escola esse assunto, aí o assunto Delta não saía da minha cabeça. Fórmula de Delta, Fórmula de Báscara não saía da minha cabeça. Então ficou isso, o Rei do jogo lá, do Clash Royale, e o Delta, da matemática. Aí eu pensei, rapaz, eu vou juntar Rei Delta. Aí saiu do jogo esse nome Rei Delta, que depois entrou para o Free Fire, veio para o meu Instagram e está aí de MC, MC Rei Delta. O talento do jovem aliado à criatividade é um orgulho para a família, como enfatiza Jocastra, mãe do MC Rei Delta. Fico emocionada por saber que ele que está criando, que ele que está escrevendo, que aquela letra saiu dele. Eu fico orgulhosa demais e emocionada por esse lado. Tudo isso se soma à responsabilidade, porque mesmo sendo tão jovem, MC Rei Delta é pai de uma criança recém-nascida. Eu fiz o que pude por ele, graças a Deus, e fui recompensada. E ele é um ótimo pai também para o filho dele. Eu tô sempre disposto pra tudo, o meu cachê tá um absurdo, e vou viajar pelo mundo, e junto com ela e com o grupo.